Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou estar mostrando para vocês aqui agora como remover o ruído do vídeo do microfone usando CapCut de PC, certo? Como que você faz para remover o ruído e deixar o seu áudio mais limpo, certo? Então vamos lá. No CapCut de PC você tem a inteligência artificial, certo? Igualmente em outros programas avançados. Só que aqui no CapCut de PC, essa inteligência artificial de remoção de ruído é muito boa, pessoal. Você consegue ver uma diferença enorme na hora que você aplica ela no seu vídeo. Você já vê a qualidade do vídeo mudar completamente, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o seu vídeo, certo? Vai estar aqui em cima. Você vai puxar aqui para a timeline. Você vai selecionar a parte que você quer fazer a remoção do ruído. O ruído ali do microfone não ficou legal. Ou tem algum ruído externo que ficou ali durante o vídeo, um barulho. Então você vai selecionar aqui. Vai vir aqui em cima na parte de áudio. Vai descer aqui um pouquinho mais. E a opção vai estar aqui, ó. Reduzir ruído. Basta clicar aqui, ó. O ruído vai ser reduzido. E essa opção vai ser aplicada ao seu vídeo. E aí basta você dar play, certo? No seu vídeo. Ouvir o seu próprio vídeo aqui na timeline. Que você vai ver como que fica bem melhor a qualidade do vídeo. Quando você aplica o reduzir ruído que está aqui no CapCut. Certo? Então é isso aí, pessoal. Como remover o ruído no CapCut de PC. Remover o ruído do microfone do vídeo. E deixar o som bem mais limpo aí do seu vídeo, beleza? Basta você aplicar essa função aí. Que você vai ver a diferença na qualidade do seu vídeo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!